Agora vamos aqui com a Samara Fagundes, porque nós temos mais reclamação. Samara, o importante é entender, o Flávio está conosco, o Jéssica está conosco, a TV Atalaia intermediando esta prestação de serviço fundamental para a nossa comunidade. Por favor, Samara. Pois é, Sérgio, e por isso que a gente traz essa participação aqui da população, dos telespectadores e internautas que mandam, encaminham essas demandas e reclamam, sim, de água nos seus municípios, nas suas localidades. Agora, em Nossa Senhora do Socorro, a gente tem uma reclamação por lá. Vamos conferir. Oi, Sérgio Atalaia. Essa aqui é a água que quando chega aqui, Guajará, na Facilha de Socorro. Veja a cor da água. É essa aí, a cor da água da gente aqui na Facilha de Socorro. Guajará. É isso aí. Vem aí. Na hora das eleições, né? Aí, pelas ruas, a água é soma aí. É a cor da água. Pois é, lá em Socorro, o problema é a cor da água não adequada ao que é, então, preconizado, né? O que é adequado. Água límpida, não é, Sérgio? Mas, olha, tem outro problema. Agora, a falta d'água lá em São Cristóvão, no Tijuquinha. Olha aí, ó. Desde ontem, sem água. Normalmente, a torneira só faz isso aqui, ó. Ó. Desde ontem, sem água. Aí, quem não tem caixa d'água, se vira. Né? Como é que vai se virar? Aí, depois, eles vêm cobrar um talão de água caro. Né? Um absurdo. E água, nada. Olha aí. É, infelizmente, problema aí. Não tem um reservatório, a falta d'água. E ainda essa água suja lá em Nossa Senhora do Socorro. E a gente aproveita que hoje o Flávio Vieira está ao vivo, não é? Aqui na TV dos Sergipanos, para explicar essa situação, tanto em Socorro, quanto em São Cristóvão, não é, Sérgio? Exatamente, exatamente. Vou fazer esse peão agora. Vamos cobrar já do Flávio. Você ouviu aí, Jéssica, exatamente. Socorro e São Cristóvão. Água sujíssima, cor da água terrível, comprometida e também falta d'água em São Cristóvão. Por gentileza, conversa com o Flávio para nós. Conversa assim, ele permanece aqui com a gente. Flávio, a gente recebeu a reclamação de duas localidades. De Nossa Senhora do Socorro, no Guajará, onde a população reclama da qualidade da água, uma água barrenta, segundo eles. E em Nossa Senhora do Socorro, em São Cristóvão, desculpa, a ausência da água, o desabastecimento. Qual a resposta da Désio? Então, Jéssica, a produção já tinha falado comigo, nosso querido Pedro. E antes de você me colocar no ar, eu já tinha pedido, já tinha solicitado uma visita, uma equipe para dar um pulinho até o Tijuquinha, que é o ponto lá em São Cristóvão, no Eduardo Gomes. E, em relação ao Guajará e Nossa Senhora do Socorro, toda vez que a gente faz alguma intervenção, como esta aqui, que está sendo feita nesse momento, fica algum resíduo na rede, ela tem que sair para algum lugar. Quando a gente fecha o reparo, o resíduo, um pouco de poeira, de areia, ela sai para algum lugar. Mas devo dizer também que essa água, mesmo com uma certa turbidez, ela está inexoravelmente tratada. Muito obrigada pelas informações e respostas para a população. Sérgio, com você.